Há sempre alguém que cuida de nós. Há sempre alguém, tens toda a razão. Há sempre, há sempre alguém. Lucha! No canto que temos, sempre há sempre alguém. No canto do mundo que sonha também. A vida corria diante de nós, sem cores nem harmonia. Não passou um muro que calava a voz. É verdade, nada valia. Tantos momentos perdemos então. Com medo da vida, o sonho é verdade. Sempre há sempre alguém que ainda não tem o tanto que temos. Sempre há sempre alguém. No canto do mundo que sonha também. As voces do vento e as ondas do mar trouxeram este novo dia. Agora vivemos, sem ter de sonhar, momentos de louca alegria. Cantamos unidos, sem olhar para trás. Já nada lhe tem o amor e a paz. Sempre há sempre alguém que ainda não tem o tanto que temos. Sempre há sempre alguém. No canto do mundo que sonha também. O canto do mundo que sonha também. No canto do mundo que sonha também. Sempre há sempre alguém. No canto do mundo que sonha também. Sempre há sempre alguém. Sempre há sempre alguém. Sempre há sempre alguém. No canto do mundo que sonha também. Sempre há sempre alguém que morreu para trás. Sempre há sempre ilegas. Sempre há sempre alguém. Sempre há sempre. Seja você. Sempre há sempre. Sempre há sempre. Obrigado.